Após a invasão dos traficantes do Comando Vermelho no Morro do Campinho na Zona Norte, os milicianos tiveram que recuar da comunidade. Assim como procuravam parceria no Complexo da Serrinha, TCP, em Madureira, foi por lá que a contenção da milícia teve que correr, para se abrigar da invasão no Campinho. Mesmo com a presença da polícia para conter o tiroteio, os traficantes do CV postaram fotos na parte alta do Campinho, no caminho que de mata para o Morro do Fubá em Cascadura. Ponto-chave agora é, aguardar quais serão os próximos passos dos traficantes, e se vão de fato ocupar de vez o Campinho, ou vão recuar para a área de mata e caçar os possíveis milicianos que ficaram escondidos dentro do Morro e não conseguiram sair com vida. Os chefões do Campinho, conhecidos como Leleu e Bucetinha, terão que tomar uma decisão e escolherem fechar parceria com a milícia do Uzinho para combater o CV, ou procurar reforços, podendo perder uma fatia do Morro, fechando com a serrinha, decepiu.